Gente, estamos saindo aqui da Assembleia Legislativa, onde participamos da audiência pública da BRK e pelo menos promessas tivemos, até o próprio governador se mostrou empenhado, o Tiago está aqui também então nós vamos aproveitar agora, ficar de olho, ver a movimentação para nós cobrar, não é isso, Lamar? Verdade, é um debate bom, rico, acredito que há uma sensibilidade dos deputados, do próprio governador de resolver, saber que o povo está pagando uma tarifa exorbitante e nós estamos aqui cumprindo o nosso compromisso que é de correr atrás e da nossa passagem de contribuição para só avisar as tarifas e ter um preço justo e água de qualidade para o povo talcantinense É isso aí pessoal, então vamos torcer para que não fique só nas belas palavras, nos belos discursos mas que realmente o povo sinta essa diferença no bolso, a gente sabe da dificuldade do povo talcantinense então vamos torcer para que tudo dê certo, beleza? É, eu acredito que a gente sai com as esperanças renovadas, tivemos uma sinalização do próprio governador e das agências reguladoras que farão uma revisão, uma auditoria para verificar porque infelizmente com esse valor que está sendo cobrado a gente não pode continuar então saímos aqui felizes pelo menos com esperança de que as coisas melhorem Eu estava com medo da viagem sair em vão, mas estou saindo esperançoso também vamos continuar na luta aí e continuar a reclamação, viu gente? Não pode parar de reclamar no PROCON, procurar os órgãos regulamentadores que é para a gente forçar para os políticos não descansarem também, valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!